Bom dia, amiga, amigo, caros benfeitores ou provocações, queridos internautas, usuários deste maravilhoso meio de comunicação. A todos um caloroso paz e bem. Iniciamos uma semana com a celebração litúrgica do Martírio de São João Batista. A Igreja nos propõe hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, os versículos 17 até 29, que nos contam como foi o Martírio e o porquê do Martírio de João. Herodes até gostava de João, mas ele havia desposado ou convivia com a mulher de seu irmão e João o censurava por conta disto. Herodes não gostava de João Batista e procurava o meio de matá-lo. Pois justamente o Evangelho nos conta que a filha de Herodíades dançou maravilhosamente numa festa que Herodes havia dado e agradou tanto que ele lhe prometeu qualquer coisa, mesmo que fosse metade do reino. Perguntando para mãe o que pedir, essa lhe disse, pede-lhe a cabeça de João Batista num prato. E assim a vaidade de uma mulher faz com que João possa testemunhar com o seu sangue aquilo que lhe havia dito por palavras e o que ele dizia para Herodes. Não te é lícito conviver com a mulher do teu irmão. Isso nos mostra mais uma vez a fidelidade de João em anunciar a boa nova da salvação, mas também a coragem de testemunhar e de denunciar o erro. Hoje nós somos convidados a mantermos também essa fidelidade a qualquer custo. Nós vivemos o mês vocacional, estamos quase encerrando esse mês e nós queremos pedir essa força. E queremos pedi-la através da grande santa desse mês, que para nós franciscanos é Santa Clara. Ela que também enfrentou corajosamente situações adversas. Que ela nos conceda essa bênção, assim como ela desejou para as suas irmãs. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, mostre-vos o seu rosto e de vós ele tenha misericórdia. Que o Pai Celeste vos dê e vos confirme sua santíssima bênção, tanto no céu quanto na terra. Que na terra ele vos faça crescer em graça e virtude. E entre os seus servos e servos os coloque na igreja militante. Que no céu ele vos exalte e vos glorifique, entre seus santos e santas, a igreja triunfante. E eu vos abençoo em vida e depois de minha morte, como posso e quanto posso, com todas as bênçãos que o Pai das Misericórdias abençoou e abençoará, seus filhos e filhas no céu e na terra. Que o Senhor esteja sempre convosco e que, Oxalá, possais estar sempre e para sempre com ele. Um bom dia, paz e bem.